E termina amanhã o prazo para comprovação das informações e matrícula dos alunos selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos. Nesta primeira convocação foram pré-selecionados mais de 159 mil candidatos. A segunda chamada do Prouni sai no dia 8 de fevereiro. Caso o estudante não seja convocado na segunda chamada, pode fazer parte da lista de espera. A adesão deve ser feita em 24 e 25 de fevereiro. Todos os detalhes estão no site do Prouni, aparece na sua tela.